Nós estamos cada vez mais numa situação em que nós temos seriamente, ou seja, aprender a gerir o nosso tempo. Ou seja, há tanta distração. Em vez de dizer nós não queremos aqui telemóveis na aula, nós temos que dizer o contrário, mas de uma forma organizada e alguma forma que faz sentido. David Lynch falava sobre o iPhone e depois ele disse qualquer coisa como, se você tem aqui um filme de cinema e você vê esse filme aqui nessa coisa, né? Você pode dizer que vi esse filme, eu vi esse filme. Não, você não viu nada, não viu nada. Aquele lado da produção que é sempre baseado em tecnologia, não é? E essa tecnologia, ou seja, o acesso a essa tecnologia era difícil, ou seja, para uma pessoa comum, digamos, não é? E de repente tudo isso mudou, não é? Ou seja, mudou mais ou menos na altura de 2008, não é? Quando apareceu o primeiro iPhone e daí, pronto, a internet, não é? Ou seja, isso mudou tudo, mudou o acesso à tecnologia, não é? Era capaz, de repente, de repente fazer aquilo que nós, não é? É um especialista, não é? Alguma coisa. A pós-produção de vídeo, gravação de vídeo, não é? Tudo isso era um trabalho especialista, não é? E de repente já não era, não é? Mas eu vi isso como uma democratização e isso, obviamente, tem aspectos positivos, não é? Ou seja, embora também senti na minha própria pele as desvantagens dessa mudança, obviamente. Pois, de repente, já não era preciso, não é? Quando nós queríamos fazer um filme, não é? Preciso, não é? Jantar, não sei o quê, com o diretor, não sei o quê, de onde? Dos programas e não sei o quê, não. Todas essas, ou seja, em princípio, podíamos pegar numa câmara e fazer, não é? E depois fazer tudo o resto, embora... Não sei se isso é a melhor ideia de fazer isso assim, mas, pronto, pelo menos era possível, não é? Era possível. A possibilidade agora existe, pronto. E, claro, que a partir daí também apareceram os youtubers, não é? Tudo, ou seja, uma grande concorrência a toda a média tradicional, não é? Que eu acho que era algo também necessário, não é? Ainda existe essa média tradicional e isso, eu acho que... não é? Tal como também ainda o cinema existe, não é? Não sabemos ainda por quanto tempo, não é? Mas ainda existe cinema, ainda existem salas de cinema, as pessoas vão lá, pagam um bilhete, não é? Vêem um filme, ou seja, ainda há audiências de televisão, ainda há rádio, ainda há jornais. E eu acho que isso é por causa, pronto, tem uma razão muito banal, não é? Que são, então, investimentos já feitos, não é? São investimentos do passado, não é só em termos financeiros, não é? São hábitos, pessoas também com a previsão em termos demográficos, não é? Que vamos ter, ou seja, uma sociedade muito mais envelhecida, não é? E eu penso que muitas dessas pessoas simplesmente não mudam, assim, os hábitos, não é? Ou seja, ainda tem lá televisão, não é? E ainda funciona, ou seja, continua a funcionar. Embora não é o futuro, obviamente, não é? Ou seja, eu próprio já não tenho televisão em casa. Eu também penso que aqueles conteúdos lá gratuitos, que vêm sempre com muita publicidade, não sei, ou seja, vão ter, vão ter, ou seja, isso vai ser difícil se eles continuam assim, não é? Sobretudo com aquela concorrência agora dos grandes, grandes plataformas, streaming, não é? Ou seja, eles próprios não sentem isso, não é? Porque para eles não é um, não é? Ou seja, eles nasceram assim, não é? São digital natives, não é? Ou seja, é uma geração que não conhece outra coisa. E sempre, eu tento às vezes falar dessa mudança e eles não percebem. Ou seja, eles não sabem. Simplesmente, não é? Tal como nós, não é? Pronto, eu sou da geração, nasci em 67, não é? Para mim, pronto. Havia, existia sempre uma televisão em casa, televisão, três canais, não é? Era a normalidade, não é? Agora, para esses jovens de hoje, a normalidade é essa, não é? Ou seja, a internet com conteúdos de 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é? Sempre, quando, onde? Ou seja, é a normalidade. Para eles é normal. É banal até. Aquilo que muita gente não percebe, não é? Que isso não nos faz produtores de mídia. Ou seja, em princípio, nós somos ainda consumidores, não é? Ou seja, mesmo se nós colocamos lá os conteúdos, não deixamos de ser consumidores, não é? Porque nós fazemos parte do plano, do modelo de negócio deles, não é? Ou seja, Facebook, não é? Nós podemos nos tornar produtores de mídia, não é? Ou seja, e na superfície fazemos a mesma coisa. Mas é diferente, porque é diferente no sentido que nós, aquilo que nós fazemos, de repente, quando somos realmente autores ou produtores de mídia, a nossa preocupação não é só output, não é? Não é só colocar tipo, não é? Pause, pause, pause. Ou seja, aquela coisa, aquele ritmo que eles fazem. Não, nós, aquilo que nos preocupa mais é o outcome, não é? Não é output, mas é outcome. Ou seja, o que é que eu quero com isto, não é? E se nós mudarmos um bocadinho essa abordagem, não é? Isso já muda, vai mudar muito, ou seja, vai realmente alterar toda a nossa abordagem, todo o nosso conceito da produção, não é? Se nós focarmos, olharmos para o outcome, não é? Ou seja, o que é que eu quero com isto, não é? Não é simplesmente, pronto, é um bocadinho como um compulsivo, obsessivo, não é? Tipo, que faz lá, coloca lá constantemente material, não é? Ninguém sabe porquê, não é? Ou seja, isso... Isso do ponto de vista de um designer, não é? Ou seja, nós temos que simplesmente nos adaptar a isso, não é? Ou seja, vem sempre uma primeira tecnologia e depois... E essa tecnologia, em primeiro lugar, tem que funcionar, não é? Ou seja, os engenheiros e as pessoas que estão por trás desses desenvolvimentos tecnológicos, não é? Eles só se preocupam com que aquilo funcione, não é? E só depois vem o design, não é? Só depois vem o design, ah, isso podia ser maior, podia ser mais bonito, não sei o quê, e tal. É claro que, mas isso só não é algo que realmente me preocupa, não é? Ou seja, também estou sempre curioso, não é? O que é que vem daí, ou seja, o que é que... Os resultados, não é? O que é que isso traz, ou seja... Também estou experimentando, experimento com drones e também com vídeo em 360, não é? Ou seja, fiz o meu primeiro vídeo 360 e penso sempre o que é que realmente, não é? Isso dá para fazer o quê, não é? O que é que realmente... Onde é que podemos ver uma vantagem, não é? Eu descobri que aquilo que é interessante fazer com essa tecnologia é gravar concertos, não é? Concertos ou concertos de jazz, por exemplo, ou de clássica, música clássica. Porque, de repente, nós temos sempre tudo, não é? A nossa escolha e podemos ver o filme só olhar para o violonista e depois vamos ver outra vez só olhar para o pianista, não é? E isso é um aspecto que eu acho interessante. A uma certa altura eu vi um... Eu acho que foi assim uma publicidade ou qualquer coisa, onde o David Lynch... O David Lynch falava sobre o iPhone, não é? E depois ele disse qualquer coisa como... Não é? Se você tem aqui um filme de cinema e você vê esse filme aqui nessa... Nessa coisa, não é? Você pode dizer que vi esse filme, eu vi esse filme. Não, você não viu nada, não viu nada, não é? E eu acho que isso é verdade. Ou seja, há sempre uma certa magia no cinema. Quando estamos ali na sala, não é? E está escuro, há sempre aquela magia que não se repete na sala de estar, não é? No sofá, ou seja, não é a mesma coisa. E não é só... Ou seja, até porque a minha atenção está lá e eu percebo porque o David Lynch disse isso. Porque os filmes deles são mesmo visceral, não é? Visceral, visceral. Ou seja, é algo que mexe com tudo, não é? Com as emoções, com o corpo, não sei o quê. E não é... E se nós vemos assim aqueles filmes da Netflix, não sei o quê, isso já está um bocadinho mais baseado em diálogo, não é? Aquelas séries, aqueles sitcoms, não é? Ou seja, eu gosto ainda, eu gosto de ir ao cinema por causa da imagem, não é? Por causa da dimensão da imagem. Os jornais também passaram por várias fases, não é? Ou seja, aquela história dos jornais gratuitos, não é? Que de repente, quando uma coisa fica gratuita, não é? Também pensamos que não vale nada, não é? Isso também não tem valor, não é? Ou seja... E depois temos os outros jornais, os grandes, ainda os grandes nomes, não é? Que ainda existem em papel, obviamente, não é? E que... Eu acho que tentam sempre, tentam ainda encontrar um modelo de negócio viável, não é? Que, não sei, não estou dentro dessa área, mas trabalho também, eu trabalho também para um portal online, não é? É um portal luxemburguês, que eles também existem, existem em vários formatos, existem em papel, existem online, existem vários formatos premium, não é? Existem aquelas coisas de conteúdo pago, depois conteúdo gratuito, depois mensagem, ou seja, subscription, ou seja, é uma mistura de tudo e eu próprio, pronto, já não... Ou seja, é claro que nós já não vimos essas, ou muito, já não vimos muito, não é? As pessoas com jornais, com papel na mão, mas vimos, mas aquilo que nós vimos são pessoas com telemóveis, ou seja, não é? Até, 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 mais que, ou seja, em quantidades, não é? Assustadoras. Eu lembro-me ainda daquela altura em que comprei, não é, um, um, uma vez por semana, não é? Aquela revista, não é? Aquela coisa, Almã, Despigas, ou seja, uma vez por semana, não é? E, então, durante uma semana eu estava mesmo a ler essa... E hoje, eu acho que isso foi, tem realmente benefícios, não é? Ou seja, mas não podemos voltar para trás, não é? Eu só não percebo uma coisa, não é? Onde é que isso vai parar, não é? Ou seja, depois temos o quê? Agora temos notícias que são duas frases e amanhã temos uma frase e depois temos só duas palavras, não é? Ou seja, onde é que isso, onde é que há um limite, não é? E quando é que as pessoas ficam... Será que realmente vai haver uma fase em que as pessoas vão ser fartos, vão ser mesmo, querem que é outra coisa? Será que isso vai acontecer, não é? Eu estou um bocadinho ainda com a esperança, não é? O bom lado, não é? Nós nunca podemos olhar para isso de uma forma assim, isolada, não é? Nós temos que sempre olhar para o conjunto e o ambiente para todos os mídias é diferente agora. Ou seja, há uma luta, não é? Há uma... para a atenção, não é? E o tempo é limitado, ou seja, cada um de nós tem uma atenção limitada, não é? Ou seja, e é claro que eles tentam reagir, ou seja, depois... Ah, então precisamos, assim, de coisas mais breves e mais compactas e mais concisas e não sei o quê, não é? As pessoas já não têm paciência, não têm tempo, não têm, não sei o quê, mas isso depois... Cria assim um... ou seja, as consequências disso, não é? Depois vai... vão acabar com o próprio, ou seja, com o próprio jornal, ou seja, com aquele jornalismo, ou seja... Ou seja, tudo isso é self-sabotage, não é? Ou seja, tudo isso que eles... aquilo que... Eu chamo isso de canibalismo a nós próprios, não é? Ou seja, nós queremos sobreviver, não é? Ou seja, temos que, sei lá, começamos a comer os pés, não é? E depois já não podemos... Ou seja, isso não dá, isso não vai... não vai resultar, não é? Nós estamos cada vez mais numa situação em que nós temos, seriamente, ou seja, aprender a gerir o nosso tempo, não é? Ou seja, há tanta distração, não é? Ou seja, aquilo que realmente vem, intrinsecamente, nós... Nós acordarmos de manhã e temos, se calhar, hoje vou fazer isto, 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 não é? E de repente estamos ali, no meio da tarde, pá, tanta coisa a acontecer, tanta distração, não é? Que realmente eu penso que, sobretudo com os miúdos, não é? E temos que reaprender a ficar assim, focar, fazer uma coisa... Não é? Só, ou seja, sem olhar para os lados, isso é difícil, eu admito isso, eu admito isso. Embora, parece que nós temos agora, assim, uma escolha enorme, não é? E isso, não sei se também conhece o efeito, não é? Quando nós entramos, assim, no hipermercado, não é? Ou assim, muitas vezes queremos logo sair, não é? Porque é enjoativo, não é? É aquilo que é demais, é demais, não é? Ou seja, eu, uma loja de luxo, não é? Tem sempre só duas, três coisas à escolha, não é? E nós dizemos, ah, gostas mais disto ou disto? É mais fácil para nós, é agradável, é agradável dizer, poder dizer, não é? Ah, eu escolho isto, porque, de repente, se nós temos, assim, cem mil itens ou produtos, é impossível tomar uma decisão, não é? E isso, e isso também cria uma certa saturação, um enjôo, não é? Pelo menos eu sinto isso, não é? E eu penso que isso também vai ter... Nós vamos entrar, ou seja, isso não vai ser a última palavra, em termos dos mídias, não é? Portanto, aí eu tenho a esperança que vai haver um movimento, não é? Que, pronto, que é conteúdos, não é? Com mais profundos, ou seja, e consumir com mais tempo, não é? Ou seja, tudo isso aconteceu em outras áreas também, não é? Ou seja, na comida, não é? Ou seja, agora temos aquela coisa do flight shame, as pessoas já não... É só mudar, não é? Ou seja, hoje, hoje eu vou a não sei o que, em Nova Iorque, amanhã vou ali, não é? As pessoas que já não querem isso, já não dizem, pá, não. Já não é... Isso não é uma maneira, não é uma boa... Uma qualidade de vida já, não é? Ou seja, a qualidade já pode ser outra coisa em que fazemos uma coisa mais... Tipo, mais focadamente, mais... E pronto, eu, não é? Bem, não sei se é só da minha idade ou não, mas... Eu penso que é sempre bom se nós temos assim vários modelos, não é? Ou seja, e... E aquilo que eu vejo, sobretudo, também com essa geração dos meus alunos, não é? Eles são muito destruídos, muito destruídos. E isso... Não sei... Isso vai ser... Para o futuro vai ser algo difícil depois de colmatar. Isso é muito importante. Eu penso que, em vez de dizer, não é? Nós não queremos aqui telemóveis na aula, não sei o quê... Nós temos que dizer o contrário, mas de uma forma organizada e de alguma forma que faça sentido, não é? Nós temos que dizer, nós queremos essas tecnologias nas aulas, mas, não é? Com o objetivo de fazer algo realmente, não é? Com pés e cabeça com isso e não só... Como distração, não é? Ou seja, isso é... E isso realmente seria uma estratégia correta, não é? Agora, eu sei que isso não quase... Ou seja, só acontece em poucos momentos, não é? Não há... Não há... Não vejo, assim, uma estratégia... Embora também não possa dizer que... Porque eu também sou professor dessa área, não é? Ou seja, é claro que nós... Eu e os meus alunos, não é? Nós trabalhamos com essas medidas, não é? E... Mas eu vejo isso no caso das minhas filhas, por exemplo, isso não acontece. Está tudo online e... E realmente, às vezes, isso é material didático, não é? Fantástico, não é? Fantástico, ou seja... Não, aquele modelo, obviamente, de uma pessoa... Desse ensino frontal, não é? Uma pessoa fala, os outros... Ou seja, isso... Isso do meu ponto de vista... Ou nunca... Ou seja... Ou seja... Ou seja, como também... Sou professor, não é? Ou seja, num ambiente mais... Ou seja, escolas de artes e design... E... E aquilo que é fundamental é que os alunos começam logo a fazer algo, não é? Ou seja, fazer... Uma... Ou seja, não... Ninguém... Ninguém aprende nada na área de design ou da arte, não é? Em ouvir, não é? Tal como o músico, não é? O músico pode olhar... Pode ver... Milhões de horas de... Alguém a tocar de guitarra, não é? Nunca vai aprender nada disso, não é? Portanto... Portanto... Isso é algo que se calhar também... As outras disciplinas tinham que... Se lembrar um bocadinho também disto, não é? Que... Que nós... Um ensino, ou seja... Uma aprendizagem... Tem... Tem sempre a ver com... Com... Com desafios, não é? Com exercícios, não é? Com desafios, com exercícios... E... Ou sempre... Para chegar a um... Um novo nível, um novo nível, ou seja, só... Ah... E em... Em... Ah... Ou seja, claro... Depois temos o ensino básico, obviamente, não é? E... Temos o... Ah... E depois no... 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 No âmbito universitário, académico, não é? Ah... 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 Temos muitas... Muitas vezes esse modelo... Esse modelo... Antigo, não é? Ou seja... Alguém fala... Alguém apresenta... E os outros... Ah... Como um... Encher, assim, um balde, não é? Com... Com informações, não sei o quê... Pronto... Não sei... Isso... Para mim nunca funcionou... Nunca funcionou... E... E... É... Ah... Aquelas... Aquelas disciplinas... Podem até aprender um bocadinho... Podem também... Ah... Beber um bocadinho da... Das artes, não é? O meu pai... Também às vezes olhava para mim, não é? E... Perguntou-me... O que é que estás a fazer ali, não é? E concretamente... Ou seja... Não... Ele não estava a perceber, não é? E... E... E pronto... Para... Ah... E isso também vai acontecer, não é? Assim... Obviamente... Eu... Eu já... Às vezes eu pergunto, não é? O que é que vocês fazem ali, não é? Não é? Então... Explica lá, não é? E depois explicam e... Aquele Tik Tok, não sei o quê... E eu vejo isso... E... Eu vejo isso, mas não... Não sei... Realmente... O que é que isto é? Ou seja... É... É... E... Às vezes digo, não é? Eu tenho o que dizer às minhas filhas... Nós não... Temos que sempre, não é? Ver que ainda há um... Um código comum entre nós, não é? Isso já acontece agora, não é? Ou seja... Não é... Não é algo do futuro, não é? Mas... Mas ao mesmo tempo também não me preocupo... Porque... Não é... Não são aqueles conhecimentos específicos, não é? Porque eles, obviamente, têm que aprender... E vão aprender isso, não é? Ou seja... A minha filha... Ela faz ginástica artística e... É fanta... É espetacular o que é que ela consegue fazer... Eu nunca... Ou seja... Isso não vem de mim, certamente... Não é? Isso não vem... Ou seja... Mas pronto... Não... Isso não... Isso realmente não é uma preocupação... Eu penso que... Aquilo... Aquilo... Aquilo que nós... Temos que fazer... Nós temos que... Nós temos que... Manter o contato com eles, realmente, não é? Assim... Tem que haver sempre... Uma... Uma... Tem que haver sempre... Uma porta aberta, não é? Mas sempre uma... Uma comunicação... Possível, não é? E... Assim... Criar assim... Um... Com... 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 Com autoestima e com... Com autoconfiança, não é? Tudo... Tudo é possível, não é? Tudo é que... Se pode fazer e... Eu acho que é isso, não é? Ou seja... É... É... Uma espécie de... Preparação... Ou seja... Preparação é... Pronto... Eu sei que... Por exemplo... Línguas, não é? Se eu falo... As línguas... Então... Eu vou conseguir... Vou ser capaz de... Falar com mais pessoas, não é? No futuro... Ou seja... Isso é algo que... Ou seja... Se eu... Ou seja... Tocar... Tocar piano, não é? Isso... Isso... Isso vai ser sempre... Algo... Não é? Ou... Tocar um instrumento, não é? Isso... Isso... Mesmo com... Com tecnologias e com um futuro muito incerto e desconhecido, não é? Vai ser sempre algo que... É meu, não é? É algo que... Pronto... Eu domino isso e... 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 São essas... Ou seja... Escrever, ler, obviamente, não é? Que... Que... O que é que eu vejo... Quando um... Um aluno... Tem dificuldades... Assim... No primeiro ano, no primeiro ciclo... Muitas vezes esses problemas já vêm de... De longe, não é? Ou seja... Faltam assim umas coisas básicas... Faltam assim... Compreensão, não é? Leitura... Ou seja... Provavelmente nunca leu nada... Ou pouco, não é? E isso nota-se... Depois, não é? Então são essas coisas... Básicas... E a partir daí... Eles... Eles têm que se desenrascar. Uma coisa é certa, não é? Nós não vamos... Nunca vamos voltar para trás. Ou seja... Pode haver um grande... Cateclismo, qualquer coisa... Mas isso... Pô... Isso não sabemos, não é? Mas não... Mas voltar para trás não é possível, não é? Ou seja... Aquilo que... Aquilo que... Está... Parece hoje ficção científica vai acontecer amanhã, não é? E parece que esses... Esses prazos são cada vez mais curtos, não é? Ou seja... Que as coisas realmente já acontecem, já estão lá, não é? E... Para mim... Eu vejo isso com muita curiosidade, com muito interesse, não é? Porque... Não é? Por um lado é académico, mas não só, não é? Porque... A partir de um certo momento nós... Como eu sou documentarista, não é? Eu faço documentários, não é? De repente nós vamos então... Tenho que me perguntar o que é que isto é a realidade, não é? O que é que... Ou será que vamos chegar a um ponto em que ninguém vai ser capaz de dizer o que é que é natural e artificial, não é? Será que isso vai ser uma... Uma dicotomia obsoleta, não é? Que já não... Já não... Ou seja, ninguém quer saber. Será? Será que isso vai acontecer, não é? Ou seja, que tanta coisa já é artificial, não é? Tanta coisa já é... Podemos ainda chamar isso natural? Podemos ainda dizer que... Não é? Aqueles... Aqueles... Será que isso ainda... Podemos chamar isso natural, não é? Será? Porque tudo isso já é... Não é? É... Muito... Ou seja... É designer, não é? Ou seja... Foi alguém... Que fez isso já mais resistente, não sei o quê, não é? Ou seja... A mesma coisa acontece com as imagens, com as imagens, não é? Eu... Eu tenho uma certa fascinação com o filme... O filme... Alemanha Ano Zero, não é? Ou seja... Um filme... Que... Aparentemente é um filme de ficção, não é? Mas não é. Para mim não é um ficção. É o mesmo documentário, não é? E hoje... E nós vemos ali realmente... Um documento... Ou seja... Imagens... De um... De um tempo... De um sítio... Ah... E nós... E nós sabemos... Isso realmente... Essas são imagens reais. Aqui nós vemos uma coisa real. E hoje temos filmes que mostram a mesma coisa, não é? Ou seja... Ruínas e... Guerra... Zonas de guerra e não sei o quê... E tudo isso é digital, não é? E tudo isso é digital, não é? E os filmes são... Tem uma... Tem uma grande... Dramaturgia, não é? E tem grandes emoções e tudo isso. Mas não chegam... Nunca chegam ao impacto que esse filme tem, não é? Embora tudo é mais bonito ali e tudo mais... Emocional e tudo, mas não tem... Aquela coisa de... Isso é... Isso mostra uma realidade, uma... Algo que realmente é um... É um... Não é? Representa, ou seja, é algo... E... E... O que é que... O que é que me... O que é que eu receio realmente de que nós chegamos a um momento, a um ponto em que isso já não... Essa... Essa sensação de... Um filme como este... Já não tem esse impacto, não é? Porque as pessoas já não sabem. Elas já não sabem. Elas veem o filme e dizem... Ah, sim, isso é... Perlinho, Ruínas... Mas não é. É digital. Tchau. Obrigado.